A 17ª rodada do Brasileirão 2019, Maracanã para Flamengo e Palmeiras, briga no G4, o Flamengo querendo voltar à liderança depois do resultado do Santos ontem, enfrentando o Palmeiras, o Palmeiras que teve queda de rendimento pós a parada da Copa América, não vence a 6 jogos e vem aí sob pressão depois da eliminação no meio de semana para a equipe do Grêmio na Libertadores, foco total agora no Campeonato Brasileiro, é esse Palmeiras que chega para enfrentar a equipe do Flamengo, que vive um bom momento. E aí apita Rafael Traci, bola rolando no Maracanã, melhor no corte para o Henrique, aí o Matheus Fernandes, o lançamento de primeira vitragem deu condição, olha a chegada do Willian, cruzamento a bola para trás, ele não precisa ir até o VAR, veja aí o posicionamento, do Willian, esquerdo do Flamengo, em perda de bola para o Gabigol, a proteção e a defesa do Everton, roubada de primeira, Gabigol está livre pelo meio, dominou, na cara do gol, tocou por cobertura, gol do Gabigol no Maracanã, olha o Willian, chega pelo lado direito, Luiz Adriano vem pelo meio, Dudu se antecipou, dominou mal, e aí já está pegando um toque no domínio, o Rafael Traci, balançou, fez o passe para o Bruno Henrique, jogou para o meio, fez uma cavadinha, o levantamento, buscando a segunda trave, Bruno Henrique está de frente, pé direito, a bola subiu, foi para fora, empate, apenas uma derrota, Rafinha, linda jogada do Rafinha, com chances para chegar na linha de ponta, deu uma cavadinha, alta demais, olha o lançamento para o Bruno Henrique, nas costas da marcação, usa o corpo, protege a bola, escapou, a proteção, tem a marcação, balançou, joga mais atrás, gira com o Gerson, pode até arrematar em gol, pé esquerdo, o Everton, a orientação do Everton Ribeiro mais à frente, levou pelo meio, já saiu da marcação, dá para jogar com o Everton Ribeiro, dentro da área, para bater de pé direito, bateu cruzado, bateu para fora, sai o Felipe Melo, pedalou, aí o Gabigol, à frente do Felipe Melo, torcedor vai à loucura, faz o passe na entrada da área, o William, coloca a velocidade, dispara que o Rafinha até deixou de acompanhar, chega na linha de fundo, cruzamento, na segunda parte, Arrascaeta, gol do Flamengo, Arrascaeta chegou inteiro na bola, na bela joga, a segunda Arrascaeta fez outro gol, Arrascaeta levou vantagem, olha a chance do terceiro, do terceiro, o Seymour cortando, espetacular, o Vitor Hugo, aí a concentração do Dudu, desde o levantamento, a bola fechada, de igual, o Insaiotei rebote, aí já subiu a bandeira, já subiu na bandeira, a marcação do impedimento, e aí apita, Rafael Traci, termina o primeiro tempo no Maracanã, Rafael Traci zerando aí os cronômetros, ele apita e temos bola rolando na segunda etapa, sentindo um pouco de desgaste muscular, olha o lançamento para o Luiz Adriano, vai sair o Diego Alves, de cabeça para tirar, levou vantagem, recupera ali o Bruno Henrique, a bola sobra, olha o Gerson, olha o Gerson, bateu para fora, pisa na bola, mas a marcação já tinha dobrado, a roubada de bola do Bruno Henrique, são três contra quatro, ameaçou o chute, pé direito, a bola sumiu, foi para fora, a cobrança, Arrascaeta, pé direito, bateu para fora, a gente informa que é vir o Flamengo mais uma vez, olha o apoio do Rafinha, tenta o cruzamento, a bola na dividida, foi para o chão, chegou o Felipe Melo, está marcando o pênalti, marca pênalti, Rafael Traci, na jogada diante do Rafinha, veja de novo, assistência no lançamento, Gabigol, já autorizado, se posiciona, corre para a bola, pé esquerdo, gol do Flamengo, gol do Flamengo, Gabigol de novo, tem gol novamente do Gabigol, do Maracanã, Luiz Adriano, se movimenta, apareceu Bruno Henrique, tem o Rafael Veiga, chegou batendo o prensado, a marcação já apertava, Rafinha, Everton Ribeiro, busca o giro, pé esquerdo, bateu para o gol, bateu para fora, para entender ali a arbitragem, tudo no lançamento para o Gustavo Scarpa, saída do Diego Alves, em relação ao ano passado, ano passado o Palmeiras, arrancou para o título, vermelho direto, na entrada do Gustavo Gomes, vermelho direto, Jorge Jesus, chega ali, puxa o zagueiro, o zagueiro do Palmeiras, movimentação do Gerson, recebe com liberdade, vai para a área o Gerson, olhou para o meio, fez o passo, corta a luz do Elie Arão.